Galera, é o seguinte, o Henrique já preparou aqui então as motos que eu vou testar agora, beleza? Nós vamos testar essa 1200, beleza? Vocês vão ver agora um teste ride, a gente vai sair, vai dar um rolê, vai dar uma acelerada. Qual que é a diferença aqui, galera? Que a gente tá falando de uma big trail pra uma naked. Ou seja, é 750 vezes, versus, né? 1250. Moto pra mim, botar a Tamiris ali, sair pra viajar, curtir. Olha! Cara, que conforto, mano! Que isso, velho! Parece que eu tô numa espaçonave! Oi, eu sou o Thiago Reis e, molecada, que loucura que tá acontecendo hoje, Teco? Oi, tá louco! Eu tô prestes a realizar mais um sonho, molecada. Um sonho que praticamente toda molecada gostaria de ter, tá ligado? Que é a sua tão sonhada moto na sua garagem. Seja uma Titan, uma Mobilette, uma Fazer, uma Hard, não importa qual que é o seu sonho, tá ligado? O fato de você poder comprar, né, até conquistar isso, cara, não tem preço que pague. Jesus é muito bom de verdade. Vamos lá! Então, acabamos de sair, fizemos um baita de um teste de ride agora, nessa R1250. E o que tá batendo um pouco, assim, na minha cabeça é a grande questão. Eu gasto 90 mil reais e compro essa moto pra mim, pra Tamiris, que ela vai gostar, uma moto que ela tava pedindo pra mim, entendeu? Nossa, eu queria aquelas motos grandonas, Big 3, ela vai amar. Dá pra ela sair, dá pra eu sair. Finalizo 90 mil, uma moto. Ou, a gente opta em comprar duas motos de 40 mil reais. No caso do BNT hoje, eu pagaria 40 mil reais e uma outra moto pra Tamiris eu pagaria... Tem Tiger de 40 mil reais? Tem, tem uns 45, 50, compra uns 800. Já consegue comprar uma dessas? Então, seria tipo isso, entendeu? Queria minha moto e daria uma Tiger pra Tamiris, vamos supor? Sim. Você entende que tem como fazer isso? Sim, é duas motos no valor de um. Exato. Então, assim, eu tô pensando nisso ainda, tô vendo o que eu vou fazer, mas chegou a hora da gente testar a MT-07 e vou falar pra vocês, a última vez que eu andei numa moto dessa, que eu me apaixonei, foi em 2015, quando o Renato ainda tava lá na loja, ainda tinha oficina aqui embaixo, então, assim, faz muito tempo que eu não ando com essa moto. Qual que é a sensação que eu tenho dessa moto, Tamiris, que eu não consigo esquecer? É que tudo que eu faço, a moto empina. Empina em primeira, empina em segunda, em terceira eu arrancava uma mão assim, ó, em cima dela, empinado. Imbora. Mostrava o dedo pro Renato, dava tchauzinho pro Renato, mexia, tirava o óculos, tirava o capacete. Mano, eu, olha, eu era um terrívelzinho. Então, a gente vai testar essa moto agora e vocês comentam aqui embaixo o que vocês vão achar e aí a gente vai decidir que moto a gente vai levar pra casa. Bom, molecada, tô aqui na MT, vou fazer questão de gravar um pouco aqui pra vocês. Nossa, que saudade. Lembrando que ela não tá com escape esportivão, né, senão seria muito mais legal. A gente já ligou ela ali, já deu uma aquecidinha. Teco, tô indo. Será que ela não tem modo de pilotagem, não? Teco, eu acho que não tem. Eu não sei o que falar também. Não, não tem. É, tá bom. Não tem mesmo, não. Não, não tem. É papum. Ela é forte, mano. Vambora, rapaz. Olha o freio do bagulho, gostosinho, mano. Nossa, quantos anos faz que eu não ando com a moto dessa, velho? 74 anos. Escapinha original. O que vocês acham dessa moto, mano? Quem já viu essa moto, comenta. Quem nunca viu, comenta também. O que vocês acham dessa moto, velho? Será que é uma moto legal pra mim ter? Nossa, mano, eu gostei, mano. Eu tô sentindo uma coisa que não tem como explicar pra vocês. Ó. Cara, que sensação legal, mano. Ó, vocês entenderam ou não? Vocês viram a hora que eu sair aqui, né? Mano, é que não tá com escape, velho. Senão, vocês já viram. Ela abre até a força do bagulho pra andar. Ó, do chapéu azul, rapaziada. É o seguinte, para aí o vídeo. Eu juro, é bem rapidão mesmo. A gente vai falar da nossa patrocinadora, a Blaze. Galera, lembrando que a Blaze é um cassino online pra você entrar, se divertir. São mais de 10 mil jogos pra você se divertir à vontade, beleza? Então, jogue Blaze com responsabilidade, beleza? Dito isso, pra você fazer um depósito, clicou em depósito, escolha o melhor método, mais o Pix. Tanto pra saque e depósito é o mais recomendado. E o valor mínimo de depósito agora é de 20 reais. Beleza, rapaziada? Feito isso, vamos lá. Tem um novo modo na parada, o Crash do Ney, né, molecada? Vou começar com 200 já, pra gente aquecer. Beleza, basicamente o Neymar tem que chutar a bola. Chutou. Você precisa retirar antes de crashar. Então eu vou devagarzinho, que já crashou rápido, já vou tirar. Beleza, é crack. Já levei pra casa 280, tá bom? É isso, ó, na maciota, ó, foi bom. Passou de 2x, beleza, tá bacana. Agora o que a gente vai fazer? Vamos aumentar. Vamos aumentar. Quanto que eu tenho? 2,800? Então eu vou jogar 1.500. 1.500 pra arrebentar a boca do balão. Eu vou esperar mais uma agora, que vai crashar alto. Enquanto a gente espera, faz o seguinte. O link pra você acessar a Blaze agora já tá na descrição. É só você clicar, fazer o seu cadastro, utilizando esse código Blaze Thiago. Eu vou dobrar o valor que você fizer o depósito em até mil reais, beleza? E você leva pra casa mais 40 rodadas grátis pra você se divertir nos jogos tradicionais da Blaze, tá bom? Tá dito isso e tem suporte 24 horas também. Suporte 24 horas pra você entrar e se divertir, beleza? É pra não ter dúvida mesmo, tá bom? Galera, como eu falei, vou esperar mais um pouco então. Eu vou aguardar e a gente vai no momento certo. Vou aguardar esse. Bora, galera. Vou falar pra vocês que agora eu tô com medo. Tô indo nesse aqui, mas olha aquilo ali. Olha o tanto que crashou rápido. Eu falei, eu vou nesse agora e vou arriscar, tá ligado? Ainda tem mais 1.300 para isso aqui tentar alguma coisa. Mas vamos embora, é esse. Se não for esse também, ferrou, moleca. 2x pelo menos. 2x! Ah, moleque do céu! Chegou até pra dar um arrepio aqui, moleque. 3.240, moleca. Nossa, sabe isso que eu falo? Aguarde, vai com paciência. Eu poderia ter perdido? Poderia, galera. Por isso que a Blaze é pra você entrar, se divertir. Você pode fazer o seu depósito de 20 reais. Você pode jogar a forma que você preferir, beleza? Se você quiser colocar 1 real aqui, cliquei. Com apenas 1 real você também pode se divertir, tá bom? É isso. Quer se divertir? Me divertir. Pronto. Já ganhei aqui, olha lá. Tá vendo? Fechou, molecada? O link tá na descrição. É só você clicar, entra na Blaze e vambora. Ó, rapaziada. Nossa, que gostoso! Mano! É que tá com o escapo original, mano. Mas, ó, tipo assim, ó. Tipo, só pra vocês entenderem qual que é a pira da moto, mano. É que ela com uma mão, ó. Olha isso. Vocês estão entendendo ou não? O bagulho empina com uma mão, velho. Independente. Tipo assim, ó. Ó, a mão, ó. É muito bom, mano. Tipo, é uma moto rápida, tá ligado? Não, eu queria isso, mano. Eu queria isso, mano. Olha. Imagina com o escapão, mano. Ó, ó. Eita! Isso que eu tô falando, meus amigos. É muito bom, mano. É muito bom, mano. Ela é macia, velho. Ela é fácil de virar, ó. Tá ligado? É uma moto muito rápida, mano. Olha isso. Tipo, o bagulho é, mano... É uma ninjinha, o bagulho. Tipo, ninjinha é o que eu digo ninja de samurai, tá ligado? O bagulho... Tudo bem? Ui, o freio. Vamos ver o freio. Tá bom. Tô com a ABS ligada, né? Teria que ver depois pra desligar essa ABS aqui. Mas, mano... Já gostei da moto. Realmente, era isso aqui que eu estava atrás. Essa sensação... É o que eu falei. Tá com o escape original. Então, a força dela perde um pouco. Mas, e aqui, mano? O bagulho é na mão, ó. Entendeu? Segunda. Já veio. Terceira. Vamos ver se a terceira vem. Aqui na lombadinha. Sem embreagem mesmo. Só não... Ó. Terceira. Uma queimadinha em terceira. Vocês entenderam ou não? É muito massa demais a moto, velho. Cara. Tô apaixonado. Primeira. Segunda. Ó. Cara, essa moto é muito doida, mano. Ela é... Eu não sei. O quadro dela é menor. Eu não sei o que ela faz. Que ela... Que ela é 750 para você parar. Se você parar para analisar a Hornet, daria para fazer isso. Umas Z800. Mas, se você pegar as Z800 e tentar aqui com uma mão, não vem desse jeito, tá ligado? Não vem, mano. Agora, essa vem. É uma moto, assim, que no seu final, né? Obviamente, eu não vou fazer isso com vocês aqui agora. Mas, é uma moto que de final, ela dá uns 208, 210. Ela vai andar aí junto com o XJ, aí... Dependendo da tocada do cara que for de Hornet, ela consegue acompanhar. Tem como eu, né? Eu levar lá para o Paulinho, a gente fazer Stage 2. Tem como a gente fuçar na parada, tá ligado? Mas, comenta muito o que vocês acharam da MT-07. Eu acho que é uma moto que vai surpreender no canal, tá ligado? É uma moto que, tipo assim, ó. Vai ser diferente. Beleza? É isso. Vai ser diferente. Mano. Isso aqui é... Viagem, isso aqui é muito bom, mano. Cara, você tá maluco. E aí? Teco do céu. É o que era mesmo? É muito legal mesmo. Cara, que bagulho legal, velho. Caramba, que decisão difícil, velho. Hein, Henrique do céu. Senti tudo de novo. É, louco mesmo, mano. Eu não sei se você já andou. É uma bicicletinha, né, parece. Cara, é uma bike, mano. A minha moto é na mão. Você chama, ela vem, responde ágil. Você anda no trânsito. Aí gostou demais, cara. É rico. Pra quem gosta de se divertir, é boa. É o seguinte. Eu gostei demais, de verdade. Obviamente, não tem como a gente fazer isso hoje, nem... Igual eu falei, ele tem a preta, mas ele não... Achou uma outra, mas onde tá a outra? A outra tá lá na outra loja. Tá. Aí vai ter que buscar, assim, se eu quiser, essa é móvel. É a vermelha. A outra é vermelha. Tanque vermelho. Tanque vermelho, né? É. É, eu acho bonito. Só que a outra é dois mil e... Dizesseis. Essa aqui é vinte e três. Sim. Só que essa tem quarenta mil, a outra tem? Eu tenho trinta e seis. Trinta e seis. Que loucura, o que você faria, até que fosse você? É... Difícil falar, hein? Eu ia mais no ano. Só se fosse pra escolher entre as duas, ia no ano. Cara, gostei mesmo, de verdade, mano. Bom, agora é a parte mais difícil, né? Negociar, ver se vale a pena pegar a preta, ver se vale a pena a vermelha. Importante, é? Ela não tem escape esportivo, né? Então, já teria que comprar um escape. Tudo bom tá na ponta do lápis, tá ligado? Lógico. Mas, ó, testei. Tá testado. Vocês comentam agora o que vocês acham. Pode ser que eu vou embora... O que eu vou embora? Pode ser que eu vou embora hoje e amanhã não é decidir de comprar outro. Eu não sei. É, eu vim pra andar, testei. Eu vim, na verdade, só por causa disso. Lógico. Mas tem que andar, tem que andar. É que, de verdade, eu olho pra aquilo ali... A gente precisa mandar uma foto agora pra Tamiris e ela vai gamar nessa moto. Não tem como, né? Só que eu te falei. Eu posso comprar aqui, gravo e já vem com ela e escolha a dela. Ela vai ter a motinha dela, ela gosta de moto roxa. Então, assim, eu vou pensar hoje, tá, galera? De coração, mas eu não vou falar pra ela, entendeu? Vai ser uma surpresa se eu for comprar uma pra ela. Vamos sentar hoje em casa, vamos conversar até com você hoje, fumar um roxo. Tô com você. E pensar o que a gente vai fazer hoje. Henrique, obrigado de verdade, irmão. Mais uma vez mesmo, querendo ou não, o cara cede o tempo dele pra mim, dá uma atenção aqui no meu vídeo. E isso pra mim, mano, vale muito, tá ligado? Por isso que a gente veio. Eu nem sabia que tinha MT. Eu procurei hoje no site de vocês. Você vai ver no vídeo que eu fiz. Não tinha. Eu falei, vou passar. Passei e tinha um. Por acaso. Por acaso. Todo dia tem novidade. Eu tava indo no amigo do Tec lá em Cambéia, mano. Pera, mano, o único lugar que tem, o único lugar que eu achei é o MT. Só, não tinha mais. Gira muito. Gira muito. Então entra, sai, vai, é moto boa, cara. Até ontem, de ontem, tinha uma. Do jeito que eu queria. Vendeu. Foi embora. Então, assim, é uma moto que eu achei que não ia ter um comércio tão bom e tá vendendo. Bastante. Uma moto que o povo quer, fechou? Comenta muito se você gostou desse vídeo. E eu vou indo nessa. Valeu. Falou. Fui.